Chegamos, hein? Estamos aqui. Já era? E olha quem já está de rainha. Plena. Na nova cama. Achando que... É a dona de Portugal agora. Já não vai fazer mais nada. Fala, família! Luizuco na área! E eu já estou muito bem acompanhado de Lola. Tomou um susto aqui agora, percebeu? Tadinha. Você dá esses sustos nela de vez em quando. Tadinha. E ela já é um pouco assustada. E a Mari, mãe da Lola. E que, cara, passamos por uma aventura bacana, né? Foi, foi. Mas nada de perrengues. Por mais surpresa que possa parecer, do início que essa cachorra era pra agora, nenhum susto. Show de bola. Bom, a gente está falando aqui de mais uma mudança de país, né? Mais um trabalho muito bacana que eu pude realizar de trazer a Lola lá do Brasil, aqui pra Portugal. E chegamos finalmente, então vou poder falar um pouco mais pra vocês, com propriedade, de como foi toda essa transição, como foi todo esse trabalho. E me diga, primeira pergunta, logo de cara, da onde veio a ideia de precisa de uma ajuda profissional pra me ajudar nessa transição aí? A minha mãe, né? Era dona da cachorra anteriormente, então a Lola era uma cachorra de casa, de dona de casa, né? Minha mãe já estava abosentada, então era mais uma companhia pra minha mãe que eu não morava com ela, do que qualquer outra coisa. Então ela não passeava com a Lola, não punha guia, e no momento que eu me vi, eu falei, bom, não vou deixar a cachorra sozinha. Minha mãe faleceu e eu falei, vou levar a cachorra comigo, eu moro aqui em Portugal já há algum tempo, eu falei, preciso educar essa cachorra, como é que eu vou trazer uma cachorra internacionalmente, dentro de um avião? Quero socializar com a cachorra, quero não ter um bichinho de estimação que seja um companheiro, né? Não só aquele cachorro que dá trabalho. Eu falei, eu preciso arranjar alguém que me ajude a educar essa cachorra. e aí fui atrás de 50 mil adestradores, liguei pra muita gente. E o ponto principal é a pessoa saber o que ela tá fazendo, te passar confiança já pelo telefone do serviço que ela te presta. Porque eu expunha, cada vez que eu ligava pra um adestrador, eu falava, olha, a situação é assim, assim, assado, eu vou viajar com a cachorra, ela nunca foi adestrada, ela nunca passeou, e o tempo de trabalho é esse, porque eu vou me mudar e preciso que ela entre no avião daqui a tanto tempo e se adapte a um novo lugar. E aí caí com o telefone do Luiz, liguei pra ele, foi o que também mais me passou confiança. Ele já tinha feito esse trabalho anteriormente, foi um adendo, né? Assim, já brilhou um pouco os meus olhos, falou, nossa, essa pessoa já fez exatamente o que eu preciso. então esse foi um dos motivos principais também de escolha. Show de bola. E eu acho que assim, além do transporte como um todo, você falou muito bem, tinha o fato da Lula já ter alguma bagagem que não era muito legal com a educação. Sim. Não tinha insegurança, uma cachorrinha que não tinha o hábito de ter a rotina de um cachorro normal, passear tranquilamente, ficar em casa tranquilamente e tal. Então tudo isso aí contou muito também pro trabalho como um todo. mas, falando um pouco mais de viagem, né? E aí? Você lembra como foi o processo? Você lembra dos primeiros dias? Nossa, o primeiro dia exatamente foi o... Foi caos. Nossa, foi caos. Nossa consulta, né? Foi pesada. Foi pesada, porque a Lula nunca tinha colocado uma coleira na vida. Então... E um detalhe, ela não era habituada em pessoas entrando na casa, né? Não. Sempre que alguém entrava em casa, o ano anterior que a gente foi visitar a minha mãe, ela era muito protetora da minha mãe e de quem é o dono dela, né? No momento. Então ela é arisca, ela mordia, ela rosnava. Traços básicos de um cachorro extremamente inseguro, né? Que é proteger uma coisa que não precisa de proteção. E aí a primeira vez que ele foi colocar uma guia nela, nossa senhora, ela grunhia alto, tipo criança sem educação que se joga no corredor do supermercado. Era o que essa cachorra fazia, só que pior, né? Porque ela grunhia alto. Tanto que... Ela pegava com a patinha a guia, tentava atirar. Tirava, se jogava, fazia assim pra sair. E olha aí. Nos dias seguintes, eu até falava assim pros vizinhos, eu falei, olha gente, eu tô adestrando a cachorra, tá? Eu não tô matando ela. Tadinha. Tadinha. Então assim, foi um processo. Vamos colocar guia, depois começou a colocar guia, aí ela já sabia andar, eu ensinava ela a andar dentro de casa, né? O sentar, o ficar. Os comandos básicos essenciais. Então foi tudo um caminho que a gente teve que tomar. Primeiro, ensinar que ela poderia confiar em mim. Isso foi primordial pra uma boa evolução. Depois, usar as ferramentas que a gente usaria durante todo o trabalho. Tanto a guia, quanto o tapetinho dela, a marca. Depois vem o caixa de transporte, depois vem um monte de outras coisas. E depois começou a ver comandos essenciais. Sim. Que é basal. Tanto que hoje os comandos essenciais a gente usa sempre, é uma coisa que vocês não podem deixar de usar nunca, porque o cachorro, ele é folgado, ele vai querer montar em cima de você. tanto que hoje em dia eu forço mesmo tanto o tapetinho que qualquer tapetinho que ela vê ela já acha que é o lugar dela. E aí ela vai e deita e senta. Às vezes o tapete quer de limpar o pé e quando eu vejo ela tá deitada no tapete. É, exato. Então ela já tá bem condicionada aos comandos principais. Sim. Além disso, aí vieram as coisas mais focadas exatamente na viagem como um todo, usar a carca de transporte, que também a primeira vez não foi nada fácil. Não, a gente... Colou na insegurança. A gente desmontou, né? Então é primeiro a caixa desmontada, entrar, sair, só colocar a portinha, fazer com que ela ficasse, depois montar a caixa com ela dentro, né? Pra ela ver... Fechar a caixa. Que aquilo ali não era nada de ruim. E principal, que aquilo seria um forte aliado pra ela durante a viagem. E hoje em dia, depois da viagem feita, que também é um forte aliado pra nós. Já falei sobre o carro de transporte aqui no canal, como utilizar, como treinar. E tem muitas dicas aqui, é só você clicar no izinho aqui no canto da tela. Porém, ela se saiu muito bem. Foi um processo rápido em relação à caixa. Foi. Assim, uma coisa que é importante que às vezes os donos não levam em consideração é não é só o trabalho do Luiz de chegar na sua casa e fazer. Você tem que também colocar um pouquinho do trabalho do que ele te ensina. Tira aí alguns minutos do seu dia, não precisam ser horas. Eu tava com muito tempo disponível, então eu me propunha a muitas horas do dia ir lá e treinar, ir lá e treinar. Então ela tá muito bem treinada em curto espaço de tempo porque eu também me propus a fazer. Exato. Mas eu sei que muita gente, oito, nove horas de trabalho por dia, mas se você tirar dez minutos de manhã, dez minutos no fim do dia, reforçar isso todo dia, vai já fazer um... Pô, é uma diferença brutálica. Tem que pensar que eu entro na casa dos meus clientes duas vezes por semana no intervalo de cinquenta, sessenta minutos. Se os donos não colocarem em prática aquele intensivo que foi a aula, o desenvolvimento como um todo vai ser muito mais demorado. Se o cliente tá sempre programando alguma coisa um tempinho pra poder ativar ali o cachorrinho, melhor ainda. Cinco dias por semana além das minhas aulas, top. E foi o que você sempre me falou, não precisa horas de treinamento, né? Você sempre me falou um pouquinho de vez em quando e já faz o cachorro relembrar. Quanto mais fracionado for ao longo do dia, melhor. Então treinos curtos de cinco a dez minutos várias vezes por dia no maior número de vezes possível. Seria o perfeito. Além disso, tivemos mais algumas coisas também. Ah, no início dificuldade do passeio, né? Que era uma coisa muito nova. E queria que o passeio aqui fosse muito legal. Então assim, escada, de repente ela não subia desse escada na rua, se jogava no chão me fazia passar vergonha. As pessoas passavam falando, nossa, essa mulher tá matando o cachorro. Eu falei, não gente, desculpa, ela tá aprendendo. E o boca de lobo, né? O moeiro, o esgoto. Então assim, uma coisa que eu percebi com ela que deve ser geral nos cachorros é ver o dono fazendo o primeiro e ela faz em seguida. Muito legal que você falou isso, mas além disso também, a maioria dos cães morre de medo de coisas que os donos fazem com que eles tenham medo daquilo. Então super proteção, a gente falou bastante durante essa viagem toda. Super proteção, então a gente acaba super protegendo nossos cães a coisas que não precisam e eles param de fazer por medo. Subir uma escada é muito normal. Escalar pedras, eles fazem isso na natureza com maior tranquilidade. Passar por buracos também é super normal, só que a gente super protege o cachorro e fica com muito medo. Então isso também foi um ponto chave que a gente falou durante todo o trabalho que a gente fez. Olha que sensação. Vocês podem ver que a cachorra já se sente dona. Está dormindo gostoso aqui. Enfim, o que mais? Ah, tem um ponto importante também em relação à viagem, de sensibilização dos sons como um todo. Querendo ou não, a viagem em si, entrar no avião, toda aquela preparação antes do avião da colar, o voo e a aterrissagem são momentos muito pesados na cabecinha deles. Então se você não trabalha uma de sensibilização bem feita, pode dar problema. É a hora que o cachorro vomita, é a hora que o cachorro pode ter algum probleminha fisiológico ali, até coisas um pouco mais graves, que não é legal falar, mas acontece. E, enfim... É um bichinho, né? Ele reage a tudo. Então é importante pensar nisso tudo num conjunto. Então, assim, além da caixa, nos últimos treinos a gente fazia desensibilização dos sons e, além disso, a preparação da cachorra em relação à comida e à bebida, né? No dia da viagem, por acaso, ela tem dias que ela come e não come de acordo com o estrezinho dela mesmo, normal. Ela via a mudança, ela me via mexer muito na casa, então, no último dia que foi o dia da viagem mesmo, ela não comeu. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, vou gastar bastante a cachorra como o Luiz tinha já orientado, né? Exercício físico pra chegar no fim da noite e ela conseguir dormir, que o voo foi noturno. Escolher um voo noturno também é bem bacana porque não mexe com o horário dos bichinhos. Sim, é lógico, é lógico. Então, eu andei com ela três vezes nesse dia. Então, assim, ela fez bastante xixi, mas ela já não tinha comido, eu tinha comido no dia anterior. Então, ela fez um cocôzinho de manhã normalzinho, aí o segundo passeio já foi um cocôzinho bem mais molinho e bem pouquinho e no último passeio já quase não evacuou, já não tinha mesmo nada, assim, foi uma gotinha de nada. Eu falei, ou seja, mesmo se ela ficar nervosa no voo, já é uma coisa positiva que ela não vai fazer cocô, né? Porque ela estava vazia. Nem xixi. O xixi, talvez, pudesse fazer, mas ia ser bem difícil porque também eu já tinha tirado a água dela no meio do dia. Então, são coisas que a gente tem que fazer para planejar melhor a viagem e ser menos estressante para o bichinho. Com certeza. Esse preparo no dia é essencial. É o que vai dizer se realmente deu tudo certo ou não. Sim. E um ponto principal disso tudo, sem precisar de remédios, sem precisar de sedação, sem precisar de nada. É só trabalhar muito bem a mente deles, o corpo deles também que tudo vai dar super certo. Porque hoje em dia as companhias aéreas proibem, né? A sedação dos bichinhos. Mas mesmo assim tem muita gente que faz por fora. Pequenas dosagens e o cachorro ficar um pouco melhor. Só que na verdade não é nada melhor, né? O melhor mesmo é o cachorro estar treinado para aquela situação. Você só está mascarando um problema que um dia você pode ter de novo. Bom, além desses pontos, todos também tiveram duas coisas que a gente trabalhou que foi muito importante, que em questão da sociabilização dela. Exato. Porque ela não era uma cachorrinha nada associada. Nem com pessoas, nem com outros bichinhos. Exato. Então, fomos no Ibirapuera, fizemos muitos passeios pelas ruas também, muitas aulas encontrando outros animais. Até porque aqui ela vai encontrar muitos animais diferentes até. A gente foi fazer um passeio num parque de apavões. É, galinhas. Exato. E a nova ambientação dela aqui na casa. Então, marcar o território onde vai ser o xixi e o cocô, o território da comida e o território da onde ela vai dormir, bonitinho, porque o resto fica tudo normal. Tudo segue muito normal. Ela já sabe usar a caixa de transporte também como um local de dormir também está sendo muito bom porque, assim, ela já sabe que aquele local é onde ela tem que ir. Então, por eu estar usando a caixa de transporte como treino nos últimos semanas para ela dormir para a adaptação do avião, eu chegar aqui e usar essa mesma caixa para ela dormir facilitou. Então, eu só comprei essa almofadinha mais maciazinha para ela, coloquei dentro da caixa e ela já sabe que ali ela tem que dormir. Eu já amo uma coisa a menos que já estava treinada e que eu não preciso me preocupar. E que não vai se preocupar se for utilizar a caixa novamente. Exato. Isso é base. E é isso, né? É, para comida também foi muito fácil porque eu já utilizava o paninho como target, né, que ele já ensina em vários vídeos dele. você pode vir aqui. Vai no vizinho aqui também que é muita dica. Então, assim, utilizar o paninho, eu utilizava particularmente, tinha um sempre na sala, se eu precisava que ela ficasse quieta, eu mandava o paninho na sala e tinha um na cozinha também por higiene, né? Põe o potinho da comida ali em cima, ela tem a mania de pegar a comidinha e pôr para fora. Então, eu já usava não só como target, como higiene. Então, já coloquei um paninho na cozinha com a comida e a bebida e ela já sabe que é ali. Então, foi super tranquilo. Vai para o seu lugar, ela já sabe que o paninho está ali, ela já sabe que a comida está ali. Então, já foram duas coisas que foram muito fáceis de ambientar. Só por ser agora um apartamento, a gente está trabalhando um pouquinho. A única coisa que está trabalhando de verdade é a ambientação onde fazer xixi e copô, porque o resto já tinha trazido de antes e ela já estava acostumada. E que ela também não tem o teu costume de fazer xixi e copô em um lugar específico. Mas, basicamente é isso. O Lula está de super parabéns, passou por um baita de um desafio e passou bem. E basicamente foi isso, então. Foi uma baita de uma experiência. Dona Lula passou super bem nesse desafio, está dormindo aqui agora porque ela está cansada, sabe como é? Chegou de viagem, está cansadona. E é isso. Teve muitos amiguinhos. Muitos amiguinhos hoje também fizerem um bike para um passeio bacana e pede aí para a turma, então vamos ver. Gente, curta, compartilha, se você gostou, comenta. Se você sabe de alguém que está viajando, que precisa desse tipo de trabalho, recomendo. O cachorro está aqui super tranquilo, a gente sabe quem é dono de cachorro, né? Fica com o coração partido. aciona o sininho aqui para receber os nossos novos vídeos. Ótimo. Olha, sabe tudo, vai ser youtuber também. É ou não é? Estou recebendo royalties. É isso. Obrigado, Mari, pela confiança. Estamos juntos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.